Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer normalmente estar aqui para mais um vídeo com vocês no vídeo de hoje de falar a respeito das notícias do mês de setembro e também de algumas promoções, isso mesmo, promoção! Pessoal, antes de mais nada gostaria de dizer para vocês, se você deseja algum acessório para a caçadora ou qualquer carabina de ar comprimido, basta acessar o nosso site lá, tem o link do Aliexpress onde você consegue descontos exclusivos para quem é cliente da CO2 Brasil, então entra lá, você vai ter um pequeno desconto já é alguma coisinha, né? Então clica no link lá que está escrito Aliexpress, você vai ter acesso aos produtos com desconto Outra coisa que eu gostaria de deixar claro aqui para vocês, que todas as vendas de carabinas de PCP são feitas apenas por WhatsApp, tá? O WhatsApp é 11 944 737491 Fala com a Sandra, tá? Então você pode fazer lá o seu pedido da sua PCP lá Vamos falar agora das promoções, temos a Tiger 10 calibre 5.5, cano de 10 polegadas, é uma pistola Se você adquirir junto com a Tiger 10, o cano 635 de 18 polegadas, supressor sobre cano, handguard aqui para você colocar os seus acessórios vai sair por R$ 3.000,00 Numa compra normal sairia por R$ 3.577,00 Se você comprar, pagar à vista, a Tiger 10 com o cano 635 junto com o acessório, você vai pagar apenas R$ 3.000,00 Então corre lá e já fala com a Sandra que você quer uma Tiger 10 com o cano 635 Se você desejar ela desta maneira aqui, com cano 5.5 de 18 polegadas, você vai pagar apenas R$ 2.700,00 Vai cair de R$ 3.100,00 para R$ 2.700,00 Olha que coisa mais linda Não acompanha luneta e não acompanha bipé Nós temos alguns bipés em plástico, que é um bipé vendido no AliExpress Se você pagar à vista, nós conseguimos também mandar de brinde para você o bipé de plástico Lembrando que são só para quem estiver participando da promoção, tá bom? Vamos falar aqui também das carabinas mais vendidas que a gente tem, que é a Tiger 12 Olha como ela é pequena, bem compacta, vai ficando 12 polegadas, cano top de linha A arma é muito bacana De R$ 2.650,00 ela cai para R$ 2.300,00 Então a Tiger 12, se você desejar também comprar na promoção, está saindo a R$ 2.300,00 Nós temos poucos frames da Tiger, então você deve correr lá e já fazer a sua encomenda Nós fazemos promoção apenas uma vez por ano e chegou agora a época de fazer essa promoção Lembrando que não acompanha luneta nem o bipé, tá? O bipé de plástico é só para quem adquirir a Tiger 10 com cano 635 Se acabar, a gente fala, ó, acabou, são poucos bipés também Gostaria de agradecer a todos que participaram do meu bazar São coisas que eu tinha no estoque aqui, aliviou bastante espaço aqui E juntei um pouquinho de dinheiro para comprar mais produtos do AliExpress Para fazer reviews para vocês, para fazer vídeos para vocês Então logo está chegando mais produtos para review, inclusive lunetas, tá? A luneta West Hunter, que eu comprei também, é top de linha Vou fazer o review completinho dela para vocês Vocês vão gostar, é uma luneta muito bacana Se você deseja comprar uma West Hunter, você pode comprar sem medo algum Essa aqui é uma luneta Hulk, que eu gosto muito dela E eu comprei também uma West Hunter semelhante a ela Para a gente ver a diferença entre uma Hulk e uma West Hunter desse modelo aqui Então vocês vão gostar também desse vídeo, tá? Para chegar a luneta e chegando nós fazemos o vídeo para vocês Lembrando que as vendas são só por WhatsApp Então entra lá em contato com a Sandra, deixe seu recado É final de semana, segunda-feira ela vai responder vocês Não perde essa oportunidade, que acabar, acabou Lembrando que as nossas caçadoras são apenas reservas ou encomendas, tá? Então a caçadora não entra na promoção Até porque nós já temos clientes que compram no consórcio com a gente Esses clientes que compram no consórcio já estão reservadas as armas deles Então a gente só vende praticamente por encomenda as caçadoras Caçadoras, elas são com cilindro de 450cc, pistol grip aqui em alumínio muito resistente E vai ou com um cano de 24 polegadas ou cano de 27 polegadas Depende de como o cliente desejar, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até a próxima!